A partir do vigésimo nono canto, em que Dante e Beatriz ainda estão no sexto céu, o céu dos justos, dos que governaram com justiça, Dante está ali com Beatriz, como a gente viu no final do canto anterior, em que as almas dançam o céu e formam aquela frase, Amai a justiça, vós todos que governais, e é uma águia que forma essa frase, composta de todas as almas que ali estão, as almas dos justos, daqueles que governaram com justiça. E é muito a propósito, é claro, que Dante revele no seu íntimo, porque ele não fala, mas as almas sentem, praticamente leem o pensamento dele, que ele está com essa dúvida, que nesse sexto céu, o céu dos justos, das almas que praticaram a justiça em vida, ele tem essa dúvida a respeito da justiça de Deus, porque aí, todas aquelas almas na forma da águia, se dirigem a ele como se fossem um único ente, um único ser, falando com ele como se fosse apenas uma pessoa, mas o corpo da águia é formado por todas essas almas dos justos, respondem a pergunta que Dante não fez, que tem a ver com a justiça divina. Como é que Deus pode condenar ao inferno uma criatura que tenha praticado todo o bem, que a sua luz natural, racional, como ser humano, lhe permitia praticar, que tenha evitado o mal, que tenha evitado o pecado, mas nunca, nunca, nunca ouviu as boas novas, nunca ouviu o evangelho, nunca soube da existência de um salvador, de Jesus Cristo. E aí, a águia, o espírito dos justos que forma a águia, que fala com Dante, diz que Deus não pode criar, não criou, um ser, um ser humano, com o seu mesmo poder, da sua mesma estatura. Todos nós somos criaturas. Deus não foi capaz de criar um ser igual a ele mesmo, Deus. Ele deu ao ser humano todas as qualidades e todas as potências possíveis, todos os dons possíveis, toda a perfeição possível, mas nós somos criaturas. E como criaturas, a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreensão, inteligência aí nesse sentido, ela é limitada, como criaturas que somos. Então, nós não compreendemos a justiça de Deus. E por não compreendermos a justiça de Deus, como é que Deus age, como é que Deus faz, ou como diz a Escritura, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nós muitas vezes vamos olhar para algumas situações e pensar que ou que Deus é injusto, ou vamos ficar com aquela dúvida de se aquilo ali seria realmente uma justiça, seria uma forma justa de agir. Porque a justiça de Deus não é a nossa justiça. E a forma como Deus trabalha, Ele trabalha como criatura, com a inteligência suprema, e não com o nosso raciocínio e a nossa inteligência de criaturas. E aí, como se fosse para ilustrar isso, nesse próprio momento que Dante e Beatriz estão ali, no sexto céu, no céu das almas justas, daqueles que governaram com justiça, Dante vai começar a ver ali, formando o corpo da águia, que a águia é formada por todas essas almas, à medida que eles são apresentados a ele, aquelas luzes das almas, dos espíritos iluminados que ali estão, são identificados para ele, identificam para Dante almas de pessoas que ele sempre acreditou que eram pagãos e que morreram como pagãos. Mas ele fica sabendo que não, que morreram como cristãos, crendo em Jesus Cristo. E aí é como se Dante colocasse, nesse próprio momento da dúvida de Dante, o Dante poeta colocasse, no momento em que o personagem Dante tem essa dúvida sobre a justiça divina, um exemplo de que Deus trabalha de formas que a gente não imagina. Dante encontra ali governantes que, para ele, do que ele sabia, ele, ser humano, Dante, enquanto ele estava na terra, tinham morrido como pagãos. Mas estão ali, no céu, no paraíso, no sexto céu, como criaturas salvas, bem-aventuradas, que desfrutam da presença de Deus para sempre. Aí ele e a Beatriz saem, começam a subir, porque eles estão subindo, começam a entrar no sétimo céu, o céu de Saturno, onde estão as almas dos contemplativos, daqueles que dedicaram toda a sua vida a contemplar as grandezas de Deus, a contemplar Deus, a se aproximar cada vez mais de Deus, enquanto estavam em vida, e ali estão, no sétimo céu. E quando Dante entra ali, junto com a Beatriz, ele repara que ela não está sorrindo, e ela explica para ele por quê. Porque se ela sorrir, ele não vai aguentar olhar para ela. Porque a gente já falou sobre isso, à medida que eles sobem, o brilho das almas aumenta, e o brilho da Beatriz, que é a condutora de Dante, pelo paraíso, aumenta também. Então ela diz para ele que ela não vai sorrir, porque ele não vai poder suportar o brilho, a beleza dela, se ela sorrir. Ela tem que ficar séria. Aí eles entram e começam a andar ali, e a conhecer, e Dante começa a conhecer o sétimo céu, o céu dos contemplativos, o céu de Saturno. E uma das almas vem conversar com ele, se identifica para ele, depois que Dante pede que a alma se identifique, que é o Pedro Damião, que foi um contemplativo em vida, e que nos últimos anos da sua vida se tornou cardeal. Mas ele se dedicou a uma vida de contemplação. E Dante pergunta por que as almas ali não estão cantando e dançando. Porque em todos os outros céus pelos quais ele passou, as almas dos bem-aventurados, que eles estão no paraíso, dançam e cantam. E o Pedro Damião responde para Dante que se eles dançarem e cantarem, ele, Dante, que continua sendo uma criatura humana, no seu corpo frágil de ser humano, de carne e osso, não vai suportar. Não vai suportar o canto e os movimentos das almas, que vão brilhar ainda mais se elas começarem a dançar. E aí o Damião começa a falar da sua vida, quando ele se identifica para o Dante, começa a falar quem ele era, o que aconteceu na sua vida, começa a falar também de como a igreja decaiu, a igreja e instituição, porque todas aquelas ordens que haviam se formado sobre os desejos mais santos e mais humildes, fazendo inclusive votos de pobreza, não mais obedecem esses votos. E no que Damião está fazendo, esse levantamento de como a igreja na terra não é aquilo que deveria ser, embora tenha começado com vários fundadores de ordens, com os preceitos mais rigorosos e mais humildes possíveis, as outras almas que estão ali dos contemplativos se aproximam e começam a falar e dar a sua concordância com aquilo que Pedro Damião está dizendo. Só que no que as almas se aproximam e se movem daquela forma como se dançassem e começam a falar, o brilho delas, a beleza delas é tão forte, tão poderosa que Dante termina esse campo desmaiando. E a gente continua no próximo ano e se tudo der certo, no início do ano que vem, ou em janeiro ou no máximo em fevereiro, a gente termina a Divina Comédia. E é isso.